Atacantes ex-Bahia e Atlético Paranaense receberam propostas da direção do Vitória antes do fechamento da janela de transferências aqui no Brasil. No vídeo de hoje, quero trazer aqui um pouco mais de detalhes a respeito dessa história, por que eles não vieram para o Barradão nesse momento da temporada. Existe a possibilidade, por exemplo, na reabertura da janela, se transferirem, por exemplo, no meio da disputa do Campeonato Brasileiro e vim trazer um pouco mais de informações de duas boas tentativas, pelo menos nesse momento, não vingando no D1. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, peço para você deixar seu like, se inscrever também em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Black Card, que gravamos geralmente vídeos sobre equipes fora do eixo do país, como por exemplo, o Vitória, Atlético Paranaense, Bahia, CSA, CRB, Remo, Paysandu, Santa Cruz e muito mais quanto com a sua colaboração também para ajudar a gente a chegar nessa marca de 50 mil inscritos aqui no YouTube, que já está bem próximo, combinado? O nosso apoiador aqui do canal é a Bet7, casa de apostas esportivas, para você palpitar nos jogos deste domingão, inclusive com o Vitória em campo na Série B do Campeonato Brasileiro, visitando o ABC no Frasqueirão às 6 horas da noite. Teremos aí também na Série B do Campeonato Brasileiro, Chapecoense e Londrina se enfrentando às 13h30. Na Série A, ótimas cotações. Na Bet7 também, com partidas na primeira divisão, como por exemplo, Vasco e Palmeiras, às 4 horas da tarde, assim como o Santos e Atlético Mineiro, às 6h30, Corintiva e Fortaleza, e 7 horas, meu Goiás, enfrentando o Corinthians também na Serrinha. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, você encontra também no primeiro comentário fixado da Bet7, nossa parceira aqui do canal, vai lá, faça o seu cadastro, e lembrando, no valor do seu primeiro depósito, você recebe 100% de bônus no valor da sua quantia, qualquer quantia, até 500 reais. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre um jogador ex-Bahia, Corinthians, atualmente no Cruzeiro, que teve a tratativa, a tentativa do Vitória de contratar ele antes do fechamento da janela de transferências, que é o centroavante Matheus Tavó, ele que tem 23 anos de idade, nessa atual temporada muito pouco aproveitado, com a equipe Celeste, apenas 4 atuações em 2023, sendo que nenhuma delas como titular. Essa informação que o Vitória buscou, a sua contratação, foi noticiada lá pelo portal à tarde, de Salvador, nessa notícia, muito obrigado aí ao pessoal, que garantiu a tratativa do Vitória, para contar com o jogador por empréstimo, até o término do Campeonato Brasileiro, entretanto aparecendo a equipe do futebol europeu, o Pafos FC, equipe do futebol do Chipre, que acabou fazendo essa proposta por empréstimo, a tendência também com a pequena compensação financeira ao Cruzeiro, e liberando o jogador por empréstimo, nessa atual temporada europeia. O seu contrato na Raposa vai até dezembro de 2025, um vínculo longo, onde 60% dos direitos econômicos do atacante de 23 anos de idade pertencem ao clube de Belo Horizonte. No ano passado, o Matheus Davao jogou muita bola, com a camisa do Bahia, principalmente na Série B do Campeonato Brasileiro. Ali na reta final, foram 40 partidas no total, com 10 gols marcados, além de 4 assistências. Foi uma peça importante no elenco do rival, que conquistou o seu acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. Inicialmente, ele havia participado no São Bernardo, na disputa do Campeonato Paulista. Foram 12 partidas no total, com 2 gols marcados e 2 assistências. Na segunda divisão, melhor dizendo, do ano passado, participou de 36 dos 38 jogos do Bahia, na competição, sendo 21 dos seus jogos, como titular, iniciando nos 11. Aqui no Brasil, surgiu muito bem, principalmente nas categorias de base da portuguesa, lá na temporada de 2017. Chegou no sub-20 do Guarani também em 2019, e fazendo a sua estreia no profissional naquele mesmo ano. Somando 30 partidas no ano, com 3 gols marcados naquela ocasião. Ele foi bem, inclusive, em algumas partidas na Série B do Campeonato Brasileiro. Despertou o interesse do Corinthians, que acabou o contratando para a temporada de 2020, entrando em campo mais 7 vezes pelo Timão, e marcando 2 gols. Naquele mesmo ano, em 2020, é melhor dizendo, em 2021, ele acabou sendo repassado ao Guarani, no começo da temporada, 22 partidas no ano, 3 gols marcados e 5 assistências, e também jogou no Filadélfia União, dos Estados Unidos, em apenas uma atuação, antes de seu retorno aqui no futebol brasileiro, em 2022, tanto no São Bernardo, no Campeonato Paulista, quanto também no Bahia, na Série B do Campeonato Brasileiro. Tinha esse contrato ainda longo com o Corinthians, que acabou negociando o jogador por 3 milhões e meio de reais ao Cruzeiro, até dezembro de 2025, a tendência desse fechamento dele com o Pafos FC, no futebol cipriota, não duvidaria, por exemplo, do seu retorno ao futebol brasileiro, ainda nessa temporada de 2023, talvez para o ano que vem, enfim, o monitoramento da direção do Vitória, acho que seria uma boa contratação, para a Série B do Brasileirão. Jogador que já conhece o torneio, já disputou duas vezes pelo Guarani, pelo Bahia no ano passado, também Versace, pode jogar como centroavante, o segundo atacante também, vindo ali um pouco mais atrás, Destro, 1,78m de altura, quero saber a sua avaliação, o que você pensa também, sobre essa procura, da direção do Leão, em contar com o Matheus Davop, que infelizmente, acabou não dando muito certo. Seguindo aqui com o nosso vídeo, um outro atacante que foi procurado pela direção do Leão, que infelizmente não foi contratado nesse momento, foi o atacante Guilherme Bissoli, 25 anos de idade, que pertence ao Atlético Paranaense, no ano passado jogou muita bola, com a camisa do Havaí, na Série A do Campeonato Brasileiro. Foram 32 partidas na primeira divisão, basicamente grande parte delas como titular, e marcou 14 gols, sendo 9 deles em cobrança de pênalti. Essa informação pelo lado do Vitória, quem trouxe esse interesse do Leão, em contar com o jogador para a Série B, foi o canal Canto Rubro Negro, vou pegar aqui o nome do camarada direitinho, ele acabou passando, essa informação, o Leonardo Santiago, que o Leão tinha ali basicamente uma tratativa, para buscar esse acerto com o jogador, já no finalzinho da janela de transferências. Entretanto, o Guilherme Bissoli acabou não se transferindo para o Vitória, por conta de um acerto com o Goiás. Eu, como falei para vocês, sou o Esmeraldino, inclusive tem um canal do Verdão, ele chama Goiás News, vou deixar o link dele aqui embaixo, na descrição do nosso vídeo. De fato, o Goiás procurou o Guilherme Bissoli, em pelo menos 3 ocasiões, nessa atual temporada de 2023. Porém, o Guilherme Bissoli não será contratado pelo Verdão, então realmente não entendi, essa questão do Guilherme Bissoli, que está encostado lá no Atlético Paranaense, inicialmente, o que eu posso trazer aqui de informações também, pelo lado do Goiás. Poderia existir uma possibilidade, do Atlético Paranaense, não liberar o Guilherme Bissoli, caso ele não renovasse o seu contrato lá no Furacão, por pelo menos mais um ano. Isso porque, o seu atual vínculo, encerra em dezembro, dessa atual temporada, ou seja, a partir do dia 1º de julho, ele já pode firmar um pré-contrato com qualquer outra equipe do futebol mundial. Então, inicialmente, seria essa a intenção do Furacão, para emprestar o jogador? Beleza. Entretanto, desde que houvesse uma prorrogação de contrato. No ano passado, como o Guilherme Bissoli terminou o Campeonato Brasileiro, muito valorizado, pelo Havaí, foi especulado, inclusive, no Vasco da Gama, que até começou a abrir negociações com o Atlético Paranaense, naquele momento, o Furacão queria apenas negociar o jogador em definitivo, mediante, obviamente, uma compensação financeira. Não pintou grandes propostas, ele não atuou, por exemplo, no Campeonato Paranaense, foi ficando ali escanteado, e nesse momento, ainda sem clube, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo. De fato, um bom jogador, também com características semelhantes. Do Matheus Davó, o Guilherme Bissoli, um pouco mais velho, 25 anos de idade, tem aí 1,75m de altura. Destro, pode fazer essa função como um centroavante, ou um segundo atacante. Tem uma boa mobilidade, bate de primeira ali na entrada da grande área também, tem um bom posicionamento, faz até gol de cabeça, mesmo não sendo um centroavante grandalhão, e nas suas cobranças de pênaltis, acertando 9 de todas que ele tentou no Campeonato Brasileiro da Série A do ano passado. Acho um jogador interessante, tem esse contrato culto, por que não? Até mesmo pensando em uma rescisão de contrato, vai saber o que pode pintar do Guilherme Bissoli, agora ou até mesmo na metade da temporada, quando reabre a janela de transferência. Jogador que aqui no Brasil começou a sua trajetória nas categorias de base do São Paulo, jogou também no 15 de Jaú, e estreou no principal do Tricolor, lá na temporada de 2017. 2018 mais duas atuações, 2019 passou em uma equipe chamada Fernando de Lamoura, do Futebol Paraguai, confesso que não conheço essa equipe. Em 2020, no Atlético Paranaense, voltou ao futebol brasileiro, realizando mais 31 partidas, com 9 gols marcados, e duas assistências. teve ali alguns bons momentos no Furacão naquele ano. Em 2021, inicialmente repassado ao Cruzeiro, até começou bem, porém não conseguiu engrenar tão bem no restante, principalmente na Série B, com 11 partidas, um gol marcado, e uma assistência. 2021, nesse seu retorno ao Furacão, foi bem naquela reta final de temporada, disputando mais 28 partidas, com 7 gols marcados, e uma assistência. E, no ano passado, em 2022, até chegou a receber algumas oportunidades, no Atlético Paranaense, durante o Campeonato Estadual, apenas 6 atuações, e fechando com o Havaí, na Série A do Campeonato Brasileiro. 32 atuações, 29 delas como titular, 14 gols marcados, um dos artilheiros, da competição, ao lado ali, juntamente do Pedro Raul, e do Cano do Fluminense. Quero saber, acho que o Caleri também ficou ali no meio dessa disputa. Quero saber a sua opinião aqui embaixo, aqui nos comentários, o que você pensa a respeito dessas duas tentativas, tratativas da direção do Leão, com propostas oficiais, entretanto, não tendo o tempo hábil. Acredito que se tivesse, por exemplo, mais duas, três semanas, ou até mesmo dias, acho que dois, três dias, ele poderia resolver uma outra situação. Não está descartado, por exemplo, a negociação desses jogadores, também para a metade do Campeonato Brasileiro. A segunda janela, que reabre do dia 3 de julho, até o dia 2 de agosto, nessa temporada de 2023, aproximadamente ali com 12, 13, no máximo 15 rodadas, na Série B do Campeonato Brasileiro, já tendo essa reabertura, da janela de transferências. Pode deixar sua avaliação, entre um ou outro. O que você preferiria, para esse elenco do Vitória? Eu acho que o Guilherme Bissoli, é um pouco melhor, já tem uma experiência, inclusive, em Série A de Campeonato Brasileiro, mas se você quiser olhar, por exemplo, para a competição atual, que é a Série B do Campeonato Brasileiro, o Matheus Davao, também jogou muita bola, pelo Rival, o Bahia, do ano passado. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar o seu like, aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal, e ativar as notificações, para sempre conferir, os vídeos novos, aqui no YouTube, do Black Cart. Vou deixar também a playlist do Vitória, passando aqui na tela final, também para vocês conferirem, o meu canal do Goiás, o Goiásinhos, você encontra aqui embaixo, na descrição, e o Instagram nosso também, arroba Black Cartel Foot, o link você encontra aqui embaixo também, e da Bet7, nossa parceira do canal, no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos na próxima oportunidade. Valeu galera!